Paixão 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 Opor 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 Ocorrer 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 Comprimento 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 Manter 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 Maravilhoso 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 Significativo 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 Método 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Negativo 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 Paixão Paixão Opor Opor Ocorrer Ocorrer Comprimento Comprimento Manter Manter Maravilhoso Maravilhoso Significativo Significativo Método Método Nas proximidades Nas proximidades Negativo Negativo Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ocasião 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 Tosse 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 Ofendir 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 Oferta 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 Oponente 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 Resultado 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 Becoce 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 Participar 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 Desaportes 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 Peçaporte Hoje em dia Hoje em dia Ocasião Ocasião Tosse Tosse Ofender Ofender Oferta Oferta Oponente Oponente Resultado Resultado Pecote Pecote Participar 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 Desaporte Desaporte Colar 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 Poluição 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 Positivo 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 Persuíres Grávida 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 Evita 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 Anterior 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 Principio 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 Proibido 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 Colar 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 Poluição Poluição Positivo 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 Evita Anterior Anterior Princípio Princípio Produtos Produtos Proíbe Proibir Providenciar 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 Penir Penir Tenir Tenir Compra 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 Raramente 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 Perceber 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 Recuperar 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 Substituir Pedido Responder Proveja Providenciar Providenciar Tenir Tenir Compra Compra Raramente Raramente Perceber Perceber Recuperar Recuperar Substituir Substituir Pedido Responder 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 Proveja 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 Venho Ganho Venho Carpintero 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 Sobre Sobre Acima 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 Atrás 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 Aceita 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 Aviante 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 Quase 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Já 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 Venho 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 Crepinteiro 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 Sobre Sobre Acima 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 Atrás Atrás Aceita Aceita Adiante Adiante Quase Quase Ao longo Ao longo Já Mastigasse 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 Escalar 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 Comum 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 Diário 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 Discutir 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 Durante 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 Esforço 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 Elementar 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 Excelente 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 Experiência 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 Mastigar-se Mastigar-se Escalar Escalar Comum Comum Diário Discutir Discutir Durante Durante Esforço Esforço Elementar Elementar Excelente 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 Experiência Farinha 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 Estrangeiro-me Frente 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 Fritar 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 Qualificar 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 Quantidade 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 Função 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 Garagem 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 Profundo 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 Frase 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 Farinha Farinha Estrangeiro 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 Qualificar Quantidade Quantidade Função Função Garagem Garagem Profundo Profundo Frase Frase Grau 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 Gramática 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 Isolar 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 Solitário 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 Ansiar 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 Alarme 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 Abandonar 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 Variar 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 Ostentar 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 Investigar 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 Grau Grau Gramática Gramática Gelar Gelar Solitário Solitário Ansear Alarme Alarme Abandonar Abandonar Variar Variar Ostentar Ostentar Investigar Investigar Preciso 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 Desaparecer 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 A medida A medida A medida A medida A medida Lamento 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Justificar 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 Dvikares Dvikares Tendires Anexar Preciso Desaparecer A medida A medida Lamento Lamento Morrer de fome Morrer de fome Justificar Justificar Reforma Reforma Dvikares 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 Tender Dvikares Dvikares Inspecionar Inspecionar Parcer 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 Seguro 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 Restaurar 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 Adquirir 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 Ocupar Ocupar Chorar 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 Resmungar 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 Entreter 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 Começar 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 Inspecionar 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 Parcer 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 Seguro 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 Restaurar 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 Adquirir 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 Ocupar 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 Entreter Começar Começar Consumir 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 Compreender 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 Localização 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 Acelerar 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 Preservar 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 Maduro 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 Falta 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 interromper, superar, 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 modificar, 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 consumir, consumir, compreender, compreender, localização, acelerar, acelerar, preservar, preservar, maduro, maduro, falta, falta, interromper, interromper, superar, superar, modificar, modificar, estimativa, 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 conter, 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 apreciar, 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 insistir, 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 responsável, 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 a reconhecer, a reconhecer, a reconhecer, a reconhecer, distinguir, 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 distinguir envolver 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 invadir 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 recompensa 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 estimativa estimativa conter conter apreciar apreciar insistir responsável 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 reconhecer reconhecer distinguir distinguir envolver 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 invadir 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 recompensa 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 tormento 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 lançamento 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 Escape 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 Suportar 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 Exit 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 Routina 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 Substitute 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 Potencial 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 Negligência 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 Detalhe 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 Tormento Tormento Lançamento Lançamento escape escape suportar suportar exit exit rotina substituto substituto potencial potencial negligência negligência detalhe acalmares 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 Confundir 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 Recibo 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 Melhorar 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 Promover 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 Apropriado 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 Difuso 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 Privado 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 Ruina 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 Camada 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 Acalmares 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 Confundir 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 Recibo 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 Melhorar 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 Promover 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 Apropriado 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 Difuso Difuso Privado 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 Ruina 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 Camada 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 Alterar 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 Especular 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 o impulso o impulso o impulso o impulso o exercício o exercício o exercício o ignorar o ignorar o ignorar ignorar representar 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 esconder 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 total 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 bajular 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 excepcional 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 alterar 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 especular especular impulso 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 exercício 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 ignorar ignorar representar 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 esconder 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 total Total Bajular Bajular Excepcional Excepcional Personalidade 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 Ampliar 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 Referir Reembolso 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 Oportunidade 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 Poucos 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 Moderado 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 Confiável 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 Absorver 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 Produção 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 Personalidade Personalidade Ampliar Ampliar Referir Referir Reembolso Reembolso Oportunidade Oportunidade Poucos Poucos Moderado Moderado Confiável 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 Absorver Absorver Produção 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 Meditar 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 Psicologia 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 Embaraçar 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 Reprovação 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 Residente 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 Resistir 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 Desconcertar 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 Afirmar 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 Admitem Pedestre 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 Meditar Meditar Psicologia Psicologia Embaraçar Embaraçar Reprovação Reprovação Residente Residente Resistir Resistir Desconcertar Desconcertar Afirmar Afirmar Admitem Admitem Pedestre Pedestre Perseguir 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 Faz de Conta 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 Circular 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 Contemplar 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 LIDAR ADAPTAR 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 ADOTAR 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 enviar convencer 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 atributo 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 perseguir perseguir faz de conta faz de conta circular circular contemplar 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 lidar lidar adaptar adaptar adotar 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 enviar enviar convencer 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 atributo 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 pesquisa 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 investir 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 torcer 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 contar com contar com contar com contar com facilmente 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 comunicar 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 perplexo 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 nervoso 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 Oposto Perdão 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 Pesquisa Pesquisa Investir Investir Torcer Torcer Contar com Contar com Facilmente Facilmente Comunicar Comunicar Perplexo Perplexo Nervoso Nervoso Oposto Oposto Perdão Perdão Paciente 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 Assistente 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 cronograma 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 sincer 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 restringir 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 acalentar 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 genuíno 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 selvagem 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 intrincado 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 imperativo 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 paciente assistente assistente cronograma cronograma sincero sincero restringir restringir acalentar 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 selvagem intrincado intrincado imperativo imperativo adequado 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 mutu 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 brilhante 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 supremo 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 Minucioso 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 Atlético 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 Final 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 Destrutivo 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 Distante 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 Vliberar 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 Adequado Adequado Mútuo Mútuo Brillante Brillante Supremo Supremo Minucioso Minucioso Atlético Atlético Final Final Destrutivo Destrutivo Distante 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 Separado 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 Luto 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 Física 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 Obstinado 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 Grosseiro 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 Profrível 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 Nú 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 Femenino 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 Conciso 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 Glicado 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 Separado Separado Luto Luto Física 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 Obstinado 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 Grosseiro 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 Profrível 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 Nú 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 Femenino Feminino 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 Conciso 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 Glicado 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 Tendência 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 Carrera 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 VOTO ESCRAVIDÃO ESCRAVIDÃO ARQUITETURA APLAUSO 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 ESCULTURA 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 TEMOMETRO SUSPENDER 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 IRDÁS 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 CARRERA VOTO VOTO ESCREVIDÃO ESCREVIDÃO ARQUITETURA 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 APLAUSO 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 ESCULTURA ESCULTURA TEMOMETRO TERMOMETRO TERMOMETRO SUSPENDER SUSPENDER IRDÁS 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 CARACTERÍSTICA 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 REFORÇAR 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 Acusar 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 Despesas 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 Extremo 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 Esticam 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 Cerimônia 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 Empreendimento 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 Atingir Tragédia 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 Característica Característica Reforçar Reforçar Acusar Acusar Despesas Despesas Extremo Extremo Esticam Esticam Cerimônia Cerimônia Empreendimento Empreendimento Atingir Atingir Tragédia Tragédia Avarento 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 Desemprego 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 Externo Equador 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 Estima 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 Racional 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 Alfabetizado 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 Conservador 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 Puro 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 Obscurecer 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 Avarento Avarento Desemprego 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 Externo Externo Equador Equador Estima 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 conservador conservador puro puro obscurecer obscurecer esquisito 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 são 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 estrutura 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 aristocracia 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 salário 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 Grave 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 Zelo 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 Tentativas 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 Fardo 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 Reino 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 Esquisito Esquisito São São Estrutura 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 Aristocracia 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 Salário Salário Grave 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 FARDO REINO REINO VAGO 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 APARENTE 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 INTEIRA 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 Estabucer 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 Exigem 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 Fornecem 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 Bruto 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Fonte 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 Crepúsculo 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 Vago Vago Aparente Aparente Inteira Inteira Estabelecer Exigem Exigem Fornecem Fornecem Bruto Bruto Quadro Armação Quadro Armação Fonte Fonte Crepúsculo Crepúsculo Consciente 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 Concreto 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 Intável 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 Conceder 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 Empreender 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 Durável 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 Cospicu 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 Assimilar 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 Notório 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 Consciente Consciente Concreto Concreto Contável Notável Conceder Conceder Empreender Empreender Defesa Defesa Durável 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 Cospicu Cospicu Assimilar Assimilar Notório 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 Prosquir 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 Sutil Utilizar 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 Converter Desprezar 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 Satisfazer 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 Imamorial 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 Construtivo 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 Compensar 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 Encontro 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 Prosseguir Prosseguir Sutil Sutil Utilizar Converter Converter Desprezar Desprezar Satisfazer Satisfazer Imamorial 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 Construtivo Construtivo Compensar Compensar Encontro 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 Típica 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 Intenso 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 Especializar 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 Trair 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 Dominar 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 Primitivo 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 Aviação 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 Recurso Recurso Temporário 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 Típica Intenso Intenso Especializar Especializar Trair Trair Dominar Dominar Primitivo Primitivo Aviação Aviação Navegação 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 Recurso Recurso Temporário Temporário Par 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 Agricultura 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 Incômodo Crueldade 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 Priança 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 Gerar 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 Absoluto 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 Renderizar 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 Suplicar 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 Planar 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 Par 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 Agricultura 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 Incômodo Incômodo Crueldade 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 Absoluto, renderizar, renderizar, suplicar, suplicar, planar, planar, Ajustar, 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 Dissoluto, 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 A felicidade, A felicidade, A felicidade, A felicidade, Antipatia, 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 Reação, 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 Reação Atmosfera 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 Satélite 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 Excesso 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 Limora 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 Indispensável 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 Ajustar Ajustar Dissoluto Dissoluto A felicidade A felicidade Antipatia Antipatia Reação Reação Atmosfera Atmosfera Satélite Satélite Excesso Excesso Limora Limora Indispensável Indispensável Obrigação 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 Oráculo ORACUM IRODAIRO 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 ESSENCIAL 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 Incurável 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 Infinito 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 Irresistível 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 Estéril 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 Especial 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 Denso Denso Obrigação Obrigação Oráculo Oráculo Herdeiro Herdeiro Essencial Essencial Incurável Incurável Infinito Infinito Irresistível 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 Estéril Estéril Especial Especial Denso 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 Diplomacia 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 Testemunha 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 Ambigo 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 Copa 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 Energia 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 Escrutínio 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 Reputação 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 Esporão 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 Categoria 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 Desgraça 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 Diplomacia Diplomacia Testemunha Testemunha Ambíguo Ambíguo Copa Copa Anarquia Anarquia Escrutínio Escrutínio Reputação 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 Esporão Esporão Categoria Categoria Desgraça Desgraça Uso 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 Instituição 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 Utilitário 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 Panorama 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 Posteridade 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 Descendência 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 Desfarce 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 Congresso 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 Álgebra 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 Geometria 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 Utilitário Utilitário Panorama Panorama Posteridade Posteridade Descendência Disfarce Disfarce Congresso Congresso Algebra Algebra Geometria Geometria Estada 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 Expedição 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 Órbita 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 Canal 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 Profecia 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 Devastação 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 Vívido 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Arrogante 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 Contra 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 Estada 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 Expedição Expedição Órbita Órbita Canal 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 Profecia Profecia Devastação Devastação Vívido 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 Relação Sexual Relação Sexual Arrogante Arrogante Contra Contra Semiante 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 Identificação 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 Imaginário 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 Impressionante 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 Ansioso 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 Arian 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 Envergonhado 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 Tarefa 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 Brisa 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 Trazer 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 Semelhante Semelhante Identificação 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 Imaginário 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 Impressionante Impressionante Ansioso Ária Ária Envergonhado Envergonhado Tarefa Tarefa Brisa Brisa Trazer Trazer Atenção 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Certo 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 Engação Enganação 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 Faculdade Faculdade Queixa 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 Conectar 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 Coveniente 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 Conversação 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 Enganar 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 Atenção Atenção Com um ouro Com um ouro Certo Certo Enganação Enganação Faculdade Faculdade Queixa 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 Conectar Conectar Conveniente 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 Conversação 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 Enganar 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 Partem 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 Depender 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 Depressivo 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 Descobrir 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 Discussão 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Duvida 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 Educação 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 O suficiente, o suficiente, o suficiente Partem, partem Depender, depender Depressivo Depressivo Descobrir Descobrir Discussão Discussão Em dobro Duvida Duvida Educação Educação Esvaziar Esvaziar O suficiente O suficiente Igual 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 Especialmente 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 Exatamente 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 Examinar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Fanha 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 Justo 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 Apertar 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 Previsão 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 Franco 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 IGUAL IGUAL ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE EXATAMENTE EXATAMENTE EXAMINAR EXAMINAR COM LICENÇA COM LICENÇA FALHA FALHA JUSTO JUSTO APERTAR APERTAR PREVISÃO FRANCO 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 EM VEZ DE 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 FAÇAM PLANO FAÇAM PLANO FAÇAM PLANO FAÇAM PLANO CERTIFICAR-SE PEQUI CERTIFICAR-SE PEQUI CERTIFICAR-SE PEQUI CERTIFICAR-SE PEQUI CERTIFICAR-SE PEQUI Prisão, 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 secretário, 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 silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Temperatura, 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 temperatura. Comércio, comércio, comércio. Inseto, inseto. Em vez de, em vez de, faça um plano. Faça um plano. Certificar-se de que, certificar-se de que, ocupação, ocupação. Prisão, prisão, secretário, secretário, silêncio, silêncio. Temperatura, comércio. 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 Vegetal. 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 ALEGRE ALEGRE LIMITARES 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 RECORRER 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 SITUAÇÃO 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 DELAITS 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 ALMIRENTE 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 VLÓRIO 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 TESOURO 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 ADMIRAÇÃO 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 REGETAL 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 ALEGRE ALEGRE LIMITAR LIMITAR RECORRER RECORRER SITUAÇÃO SITUAÇÃO DELEITE DELEITE ALMIRANTE ALMIRANTE VELÓRIO VELÓRIO TESOURO TESOURO ADMIRAÇÃO 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 RENDA 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 COMFESTIVEL COMPESTIVEL COMFESTIVEL Combustível Mobília 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 Abrigo 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 Território 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 Imitação 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 Alternativa 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 Folhagem 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 Prefácio 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 Assentimento Assentimento Renda Renda Combustível Combustível Mobília 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 Abrigo 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 Território 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 Image Minha Coimplificação Ad Focus induced Quimplifico Muf refuse uster Prefácio Travessura 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 Saída 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 Superfície 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 Barganha 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Ignorância 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 Popularidade 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 Mercadoria 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 Antecessor 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 Travessura. Travessura. Saída. Saída. Superfície. Superfície. Barganha. Barganha. Atrasar para. Atrasar para. Ignorância. Ignorância. Popularidade. Popularidade. Mercadoria. 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 Antecessor. Antecessor. Hospitalidade. Hospitalidade. Traço. 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 Traidor. 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 Traidor Enigma 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 Consolo 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 Visão 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 Traição 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 Pasto 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 Renome 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 Embarcação 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 Vestígia Vestígia Vestígio Vestígio Traço Traço Traidor Traidor Enigma Enigma Consolo Consolo Visão Visão Traição Traição Pasto Pasto Renome Renome Embarcação Embarcação Vestígio Vestígio Descanso 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 Colheita 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 Dor 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 Tmulto 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 Temperança 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 Expansão 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 Relance 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 Veia 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 Conclusão 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 Revolta 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 Descanso Descanso Colheita Colheita Dor Dor Tumulto Tumulto Temperança Temperança Expansão Expansão Relance 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 REVOLTA PESSIMISTA MISTURA 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 ESTES 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 PIUNAIRO 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 VINGANÇA 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 MONTANTE 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 REPOSO 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 AUTOR 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 PÚBLICUM 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 TRONO PESSIMISTA 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 MISTURA 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 PIUNAIRO PIUNAIRO VINGANÇA 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 MONTANTE 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 REPOSO 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 AUTOR 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 PÚBLICO 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 TRONO 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 PERSPETIVA 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 EXPetiVA EXPENSÃO 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 BEEN FEITO EXPENSÃO BEM FEITO Bem-feitoso. Subúrbio. Desculpa. 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 Proposta. 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 Estágio. 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 Suburiado. 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 Drenar. 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 Nacionalidade. 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 nacionalidade perspectiva perspectiva expressão expressão bem feito bem feito subúrbio subúrbio desculpa desculpa proposta proposta estágio subúrbio 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 danar danar nacionalidade nacionalidade entrada 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 chegada 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 ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção Muriá 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 Temos 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 Pista 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 Parlamento 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 Juramento 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 Raro Raro Receita 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 Entrada Entrada Chegada Chegada Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Maioria Maioria Temos Temos Pista Pista Parlamento Parlamento Juramento 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 Raro Raro Receita Receita Imenso 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 Coçar 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 amental Pressão 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 Gileira 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 Geleira Metrópole 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 Predaria 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 Verso 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 Incapacidade 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 Eleição 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 Caridade 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 Imenso 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 Caçar Caçar Pressão Pressão Geleira 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 Metrópole 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 Predaria 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 Verso 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 Incapacidade 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 Eleição 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 Caridade 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 Xaminé 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 Ministro 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 Levantar 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 Reciclar 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 Distância 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 Armazenamento 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 Sena 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 Gesto 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Conduta 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 Chaminé Chaminé Ministro 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 Levantar Levantar Reciclar Reciclar Distância 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 Armazenamento Armazenamento Cento Seno Muitas Observe Gesto Ceno Unidade Contenta Conduta Colónia 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 Finalmente 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 Comportamento 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 Decair 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 Pano 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 A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia Vítima 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 Bílhão 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Finalmente 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 Colónia Colónia Finalmente Finalmente Comportamento Comportamento Decair Decair Pano Pano A filosofia A filosofia Vítima Vítima Bilhão Bilhão De uma vez só De uma vez só Finalmente Finalmente Informação 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 Ponto 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 Interação 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 Entrevista 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 Principalmente 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 Guerra 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 Nativo 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 Nem 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 Obedecer 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 Operar 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 Informação Informação Ponto Ponto Interação Interação Entrevista 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 Principalmente Principalmente Guerra Guerra Nativo 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 Nem 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 Obedecer 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 Operar 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 Operação 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 Pena 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 Produzir 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 Provar 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 Rapidamente 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 Geladeira 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 Recusar 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 Religioso 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 Exigir 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 Resposta 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 Operação Operação Pena 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 Produzir Produzir Provar 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 RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE GELADEIRA GELADEIRA RECUSAR RECUSAR RELIGIOSO RELIGIOSO EXIGIR EXIGIR RESPOSTA RESPOSTA RESO 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 SEGURANÇA 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 Sentido 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 Servir 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 Afiado 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 Desear 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 Subtrair 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 Sugerir 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 Descanse 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 Imposto 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 Rezo Rezo Segurança 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 Sentido 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 Servir Servir Afiado 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 Pesear Pesear Subtrair 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 Sugerir Sugerir Descanse Descanse Imposto Imposto Do que é Do que é Do que é Do que é Ton 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 Tor Calças 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 União 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 Valioso 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 Lazer 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 Propriedade 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 Planeta 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 Organização 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 Nomear. Do que? Do que? Tor. Tor. Calças. Calças. União. União. Valioso. Valioso. Lazer. Lazer. Propriedade. Propriedade. Planeta. Planeta. Organização. Organização. Nomear. Nomear. Competir. 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 Acusação. 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 Tortura. 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 Graduado. 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 Física. 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 Chalé. 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 Riqueza. 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 Sem, 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 aceitar. Aceitar, aceitar, aceitar. Aceitar, competir, competir. Acusação, acusação, tortura, tortura. Graduado, graduado. Física, física. Chalé, chalé. Riqueza, riqueza. Todo, todo. Sem, sem, aceitar. Aceitar. Conta, 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 conta. Conquistar. 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 Viciado, 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 viciado. Adolescência, adolescência, adolescência. Vantagem, 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 vantagem. Comunidade, menino, vantagem, 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 vantagem. Aconselhar Analisar 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 Antiguidade 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 Auxiliar 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 Conta Conta Conquistar Conquistar Viciado Viciado Adolescência Adolescência Vantagem Vantagem Anunciar Anunciar Aconselhar Aconselhar Analisar 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 Antiguidade Antiguidade Auxiliar 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 Associado 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 Atrai 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 Horrível 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 Dobrar 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 Benefício 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 Respirar 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 Capaz 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 Cultar 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 Comparar 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 Complicado Complicado Comparar 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 Atrai. Horrível. Horrível. Dobrar. Dobrar. Benefício. Benefício. Respirar. Respirar. Capaz. Capaz. Coltar. Coltar. Comparar. 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 Complicado. Complicado. Concentrado. 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 Condição 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 Conformar 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 ENFRENTAR 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 FELICITAR 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 CONSIDERAR 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 CONSULTAR 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 Resumir 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 Conveniência 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 Concentrado Concentrado Condição Condição Conformar Conformar Enfrentar Enfrentar Felicitar Felicitar Considerar Considerar Consultar Consultar Contato Contato Resumir Resumir Conveniência Conveniência Colaborar 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 Prever 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 Cooperação 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 Criatura 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 Criminoso 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 Cepinha 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 Dívida 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 Declínio 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 Escolher 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 Decorar 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 Colaborar Colaborar Prever Prever Cooperação Cooperação Criatura 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 Zapinha Zapinha Dívida Dívida Declínio Declínio Escolher Decorar 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 Diminuir 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 Entregar 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 Descrever 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 Bagretela 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Maré 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 Espetáculo 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 Estátua 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 Sermão 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 Perságio 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 Diminuir Diminuir Entregar 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 Descrever Descrever Bagatela Bagatela O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Mare Maré Espetáculo 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 Estátua Estátua Sermão Sermão Perságio Perságio Diâmetro 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 Adversidade 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 Laço 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 Satisfação 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 Estado 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 Resgatar 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 Prado 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 Escassez 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 Desilusão 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 Decreto 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 Diâmetro Diâmetro Adversidade Adversidade Laço Laço Satisfação Satisfação Estado Estado Resgatar Resgatar Prado Prado Escassez 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 Desilusão Desilusão Decreto Decreto Brigo 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 Pedronizar Padronizar 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 Discípulo 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 Máxima 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Dramaturgo 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 Trégua 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 Colicar 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 Publicar Inspiração 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 Atrito 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 Perigo Perigo Padronizar Padronizar Discípulo Máxima Máxima Milhares de Milhares de Dramaturgo Dramaturgo Trégua Trégua Publicar Publicar Inspiração Inspiração Atrito 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 Digestão 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 Africiclo 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 Conselho 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 Símbolo 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 Valor 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 Transição 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 Pausa 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 Silencioso 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 Pergão 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 Conferência 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 Digestão Digestão Versículo Versículo Conselho 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 Símbolo 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 Valor Valor Transição 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 Pausa 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 Silencioso 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 Pargão Pargão Conferência Conferência Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Acesso 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 Acompanhar 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 Iras 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 Orientação 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 Obstáculo 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Madeira 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 Mastá 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 Obra-prima 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 Acompanhar. Irás. Irás. Orientação. Orientação. Obstáculo. Obstáculo. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Madeira. Madeira. Majestade. Majestade. Obra-prima. Obra-prima. Estatura. 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 Assumir. 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 Retorta. 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 Consequência. 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 Política. 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 Política Aniversário 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 Alcance 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Testemunho 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 Refúgia 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 Estatura 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 Assumir Assumir Retorta Retorta Consequência Consequência Política Política Aniversário Aniversário Alcance 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 Refúgio Solução 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 Acessível 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 Prémio 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 Procriar 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 Estranho 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 Guerreira 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 Conportes 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 Carne 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 Destino 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 Desenvolve 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 Solução Solução Acessível Acessível Prémio Prémio Procriar Procriar Estranho Estranho Derreira Derreira Comportes Comportes Carne Carne Destino 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 Desenvolve Desenvolve Diligente 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 Viver 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 Económico 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 EMERGÊNCIA 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 EMPREGAR EMPREGAR HABILITAR 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 INCENTIVAR 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 INIMIGO INIMIGO Inimigo, inimigo, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, apagar, apagar. Apagar, apagar, diligente, diligente, de ver, ver, económico. Emergência, emergência. Empregar, empregar. Habilitar, habilitar. Incentivar. Incentivar. Inimigo. Inimigo. Meio ambiente. Meio ambiente. Apagar. Apagar. Exposição. 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 Explorar. 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 Afascinar 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 Feroz 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 Afigura 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 Grip 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 Dobra 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 Fragil 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 Exposição Exposição Explicar Explicar Explorar 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 Extinto 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 Afascinar 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 Feroz Feroz Afigura 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 FRAGIL GENEROSO 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 PRESSA 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 IMAGINAÇÃO 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 Imediato. Aumentar. 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 Incrível. 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 Indústria. 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 Infantil. 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 Informares. 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 Instrução. 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 Generoso. Generoso Pressa Pressa Imaginação Imaginação Imediato Imediato Aumentar Aumentar Incrível Incrível Indústria Indústria Infantil Infantil Informar Informar Instrução Instrução Insulto 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 Intentars Indentars Intentars 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 Interpretar Convite 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 Irritar 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 Necessário 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 Vizinhança Vizinhança Transbordar 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 Culpa 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 Alvo 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 Insulto Insulto Intentar 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 Interpretar 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 Convite 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 VIZINHANÇA TRANSBORDAR TRANSBORDAR CULPA CULPA ALVO ALVO RISCO 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 HUMANIDADE 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 QUÍMICA 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 PROPOSIÇÃO 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 MINIATURA 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 Ligação 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 Providência 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 Compaixão 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 Domínio 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 Angústia 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 Risco Risco Humanidade 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 Química 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 Proposição Proposição Miniatura 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 Ligação 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 Providência 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 Compaixão 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 Instalação 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 Higiene 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 Conspiração 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 Conformidade 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 Permissão 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 Persuadir 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 Vencimento 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 Profissão 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 Propor 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 Proteger 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 INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO HIGIENA CONSPIRAÇÃO CONSPIRAÇÃO CONFORMIDADE CONFORMIDADE PERMISSÃO PERMISSÃO PERSUADIR PERSUADIR VENCIMENTO VENCIMENTO PROFIÇÃO PROFIÇÃO PROPOR PROPOR PROTEGER 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 PROPÓSITO PROPOSITO PROPOSITO PREJDICIAL 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 Zura 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 Recomendar 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 Permanecer 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 Lembrar 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 Garantia 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 Identicum 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 Identificar 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 Expandir 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 Propósito Propósito Prejudicial Prejudicial Dura Dura Recomendar Recomendar Permanecer Permanecer Lembrar Lembrar Garantia Garantia Identicum 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 Identificar 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 Expandir 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 Habitar-se 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 Inspirar 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 Germe 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 Gravidade 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 Flutuador Flutuador Amor Entragir Repreender 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 Imitar 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 Fiel 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 Habitar Habitar Inspirar Inspirar Germe Germe Gravidade Flutuador Flutuador Amor 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 Intragir 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 Repreender 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 Imitar 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 Predizer 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 Tonte 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 Sica Seca Sica Seca Nervo 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 Voga 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 Desordem 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 Legislação 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 Simetria 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 Antiguidade 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 Debrado 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 Predizer Predizer Tonte 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 Seca Seca Nervo Nervo Voga 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 Desordem 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 Legislação Legislação Simetria 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 Antiguidade 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 Debrado 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 Dispositivo 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 Contágio Sátira 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 Sensato Sensato Sensível 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 Sério 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 Garantir 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 Tintura 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 Ilegalmente 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 Orgulhoso 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 Dispositivo Dispositivo Contágio Contágio Sátira Sátira Sensato Sensato Sensível Sensível Sério Sério Garantir Garantir Tintura Tintura Ilegalmente Ilegalmente Orgulhoso Orgulhoso Trimestre 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 Repetir 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 Sofra Cercar 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 Formidável 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 Perapia 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Triunfum 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 Unicum 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 Sofra 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 Cercar Sercer Cercar E Sofra Assim sendo, assim sendo, tratar, tratar, triunfum, triunfum, único. A não ser que, a não ser que, a não ser que, a não ser que, costumeiro. Costumeiro Bem-estar 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 Frida Significar 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 Remédio 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 Oficial 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 Opinião 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 Costumeiro Costumeiro Bem-estar 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 Importam 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 Significar 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 Remédio Remédio Comroz Oficial 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 Opinião 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 Próprio 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 Príodo 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 Período Portanto 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 De várias De várias De várias De várias Veículo 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 Compartilhar 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 Estante 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 Piolares 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 Adoração 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 Deslizar 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 Próprio Próprio Período 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 Portanto Portanto De várias De várias Deslizar Veículo 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 Compartilhar 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 Estante Estante Piolares 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 Adoração 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 Deslizar 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 Resolver 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Durido 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 Som Som Falar 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 Gastar 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 Censura 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 É Bono É Bono É Bono Campanha 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 Aperalho 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 Resolver Resolver Em breve Em breve Em breve Dorido Duridum Som Som Falar Falar Gastar Gastar Censura Censura Abono Abono Campanha Campanha Aperalho Aperalho Construir 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 Implemento 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 Catástrofe 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 Direção 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 Limite Postergar 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 Permitir 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 Exagerar 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 Equipar 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 Fornecer 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 Construir Construir Implemento 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 Catástrofe Catástrofe Direção Direção Limite 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 Postergar 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 Permitir Permitir Exagerar 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 Equipar 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 Fornecer Fornecer Avançar 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 Embarcar 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 Florecer 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 Privar 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 Derivar 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 República 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 Algrás 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 Nutris 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 Verificar 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 Jurar 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 Jurar. Avançar. Avançar. Embarcar. Embarcar. Florescer. Florescer. Privar. Privar. Derivar. Derivar. República. República. Algrás. Algrás. Nutrir. Nutrir. Verificar. Verificar. Jurar. Jurar. Maravilha. 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 Peculiaridade. 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 Refletir. 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 Subir. 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 Descer. 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 Meção. 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 Citar. 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 Aproveitar, 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 pregar, 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 se aposentar. Se aposentar, se aposentar, se aposentar, maravilha, maravilha, peculiaridade, peculiaridade. Refletir, refletir, subir, subir. Descer, descer. Menção, menção. Citar, citar. Aproveitar, aproveitar, pregar, pregar, se aposentar, se aposentar, condenar. Codenar. 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 Elogiu. 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 Merecer. 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 Adição. Corresponder. 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 Elogiu. Mexer. 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 Contraditória. Contraditório 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 Abordagem 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 Emancipar 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 Classificar 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 Condenar 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 Elogio Elogio Merecer Merecer Adição Adição Corresponder Corresponder Mexer 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 Contraditório Contraditório Abordagem 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 Emancipar 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 Classificar Classificar Murchar 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 Assombrar 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 Commeter 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 Afirmação 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 Animar 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 Aplique 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 Decepcionar Transgressão 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 Panela 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 Proporcionar 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 Murchar Murchar Assombrar Assombrar Cometer Cometer Afirmação Afirmação Animar Animar Aplique Aplique Decepcionar Decepcionar Transgressão Transgressão Panela Panela Proporcionar Proporcionar Traduzir 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 Encantar 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 Malícia 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 Suicídio 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 Vento 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 Declaração 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 Transformares 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 Telescópio 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 Surpreender 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 Expor 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 Traduzir Traduzir Encantar Encantar Malícia Malícia Suicídio 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 Vento 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 Declaração Declaração Transformares 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 Expor Penetrar 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 Pessoa 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 Estreir 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 Kerimbo 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 Implicas 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 Determinar 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 Tumelo Tumelo Tumlu 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 Cimeira 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 Indicar 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 Penetrar Pessoa 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 IMPLICAR IMPLICAR DETERMINAR DETERMINAR TUMULO TUMULO HIPÓTESE HIPÓTESE CIMEIRA CIMEIRA INDICAR INDICAR SUL SUL PERFURAR 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 PERFUR 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 FREQUENTEMENTE 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 Tédio 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 Conhecer 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 Substância 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 Credo 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 Procedimento 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 Testil 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 Sul Sul Perfurar 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 Pavor 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 Frequentemente Frequentemente Tédio Tédio Conhecer Conhecer Substância Substância Credo Credo Procedimento Procedimento Testil Testil Raio 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 Estutísticas 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 Estável 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Cuspirs 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 Adoptivo 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 Trabalho Penoso Trabalho Penoso Trabalho Penoso Trabalho Penoso Prolongar 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 Passado 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 Patentes 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 Raio Raio Estatísticas Estatísticas Estável Estável Esboço Projeto Esboço Projeto Cuspir Cuspir Adotivo Adotivo Trabalho Penoso Trabalho Penoso Prolongar Prolongar Passado Passado Patente Patente Semblante 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 Pulso 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 Sultrar 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 Dispensar 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 Partida 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 Fundida 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 Perturbar 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 Inclinar 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Definhar 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 Semblante 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 Pulso Pulso Sultrar Sultrar Dispensar 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 Partida 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 Fundida 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 Perturbar 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 Inclinar 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 As vezes As vezes As vezes Ilustrar 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 Economia 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 Melancólico 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 Calcular 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 Covardia 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 Confiança 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 Entusiasmo 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 Vergonha 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 Soborno 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 Proporção 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 Ilustrar 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 Economia Economia Melencólico Melencólico Calcular Calcular Covardia Covardia Confiança Confiança Entusiasmo Entusiasmo Vergonha Vergonha Suborno Suborno Proporção Proporção Sufrágia 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 Discurso 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 Gratidão 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 Tepkav 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 Iransã 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 Contenda 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 Doação 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 Ínfase 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 Sinspirad Sinspirá Sinspirá Peedade Peedade Piedade Sufrágio Sufrágio Discurso Discurso Gratidão Gratidão Pecado Pecado Herança Herança Contenda Contenda Doação Doação Ênfase Ênfase Sinceridade Sinceridade Piedade Piedade Violência 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 Apetite 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 Capacidade Paciência 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 Prospectar 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 Extensão 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 Comunidade 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 Fé 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 Significado 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 Impressão 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 Violência Violência Apetite Apetite Capacidade Capacidade Paciência Paciência Prospectar Prospectar Extensão 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 Comunidade Comunidade Fé Fé Significado 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 Impressão Impressão Tensão 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 Análise 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 Trabalho 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 Realização 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 Desenalise 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 Renalizar Realizar Realizar Violar 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Aperto 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 Atenção Atenção Análise Análise Trabalho Trabalho Indignação Indignação Realização Realização Generalização 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 Realizar Realizar Violar 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Aperto 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 Lógica 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 Eloquência 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 Passatempo 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 Combinar 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 Relacionar 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 Prender 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 Encarnar 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 Ameaça 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 Barómetro Tropeçar Tropeçar Lógica Lógica Eloquência Eloquência Passatempo Passatempo Combinar Combinar Relacionar Relacionar Prender Prender Encarnar Encarnar Ameaça Ameaça Darómetro Darómetro Evidência 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 Tirania 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 Persistir 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 Teatro 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 Evidências 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 Acordado Fresco 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 Afetar-se 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 Afetar Evidência Evidência Tirania Tirania Persistir Persistir Tremir Tremir Teatro Teatro Comparecer Evitar 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 Acordado Acordado Fresco 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 Afetar-se 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 Afeturo Afeturo A futuro A futuro Presente 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Febre 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 Luta 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 Falácia 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 Astronomia 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 Desespero 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 Fogo 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 Nubuloso 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 para, ser bom para, febre, febre, luta, luta, falácia, falácia, astronomia, astronomia, desespero, desespero, fogo, fogo, nebuloso, nebuloso, vidro, 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 luva, 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 esquecimento, 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 urama, 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 show, 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 acho, 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 hábito, 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 acontecer, 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 Acontecer Saúde 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 Capacete 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 Vidro Vidro Luva Luva Esquecimento Esquecimento Grama Grama Chão Chão Acho Acho Hábito Hábito Acontecer Acontecer Saúde Saúde Capacete 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 Util 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 Pont 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 Erg 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 Queimar 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 Biogum 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 Botão 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 Praga 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 Dinheiro 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 Identidade 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 Dan Campeão Pandão Campeau Campeão Campeão útil útil ponte ponte erro erro queimar queimar biogum biogum botão botão praga praga dinheiro dinheiro identidade identidade campeão campeão meios de subsistência 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 Finança Calão 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 Vácuo 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 Épica 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 Analogia 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 Ética 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 Infância 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Finança Finança Calão Calão Vácuo Vácuo Época Época Epidemia Epidemia Ridículo Ridículo Analogia Analogia Ética Ética Infância Infância Constituição 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 Pobreza 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 Fenómen 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 Pauzinho 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 Declarar 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 Aprovar 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 Conciliar 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 Contribuir-se 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 Distribuir-se 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 Distinguir Extinguir. 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 Constituição. Constituição. Pobreza. Pobreza. Fenómeno. Fenómeno. Pausinho. Pausinho. Declarar. Declarar. Aprovar. Aprovar. Conciliar. Conciliar. Contribuir-se. Contribuir-se. Distribuir-se. Distribuir-se. Extinguir. Extinguir. Elegia. 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 Arado. 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 Dignidade. 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 Misericórdia. 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 Doutrina. 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 Disciplina. 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 manuscrito 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 miséria 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 fundação 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 elegia elegia arado dignidade dignidade misericórdia misericórdia doutrina doutrina sintoma sintoma disciplina disciplina manuscrito 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 miséria miséria fundação 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 concessão 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 fama 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 Reynav 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 Eficiência 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 Viologia 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 Limpar 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 Treinador 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 Medio 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 Memória 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 Passar 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 Concessão Concessão Fama Fama Reinado 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 Eficiência Eficiência Biologia Biologia Limpar Limpar Treinador Treinador Médio 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 Memória Memória Passar 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 Pissageiro Pissageiro Empresa 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 Concurso 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 Continuar 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Sofá 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 Contagem 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 Coragem 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 Curva 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 Deserto 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 Pissageiro Pissageiro Empresa Empresa Concurso Concurso Continuar Continuar Ao controle Ao controle Sofá Sofá Contagem Contagem Coragem Coragem Curva Deserto 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 Dificuldade 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 Espero 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 Fábrica 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 Alimentação 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 Voar 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 Fluxo Idiota 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Congelar 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 Amizade 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 Dificuldade Dificuldade Espero Espero Fábrica Fábrica Alimentação Alimentação Voar 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 Fluxo Fluxo Idiota Idiota Floresta 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 Congelar 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 Amizade 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 Fumaça Fumaça Ganho 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 Lixo 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 Portão 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 Reunir 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 Bussola 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 Gênio 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 Fantasma 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 Guarda 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 Fumaça Fumaça Ganho 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 Galeria 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 Lixo 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 Portão 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 Reunir 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 Fantasma Guarda Guarda Metade 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 Corredor 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 Altura 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 Orror 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Joia 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 Algeria 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 Peres? parece 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 revista 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 gerir 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 metade metade corredor corredor altura altura horror em geral em geral em geral joia joia alegria alegria parece 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 provista 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 gerir gerir casamento 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 Casar 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 Microscópio 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 Meia-noite 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 Mente 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 Missão 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 Paz 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 Pl Milky Plata Placa 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 Casamento Casamento Casar Casar Microscópio Microscópio Meia-noite Meia-noite Mente Mente Missão Missão Paz Paz Porcento Porcento Foto Foto Placa Placa Dados 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 Possíveis 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 Pó 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 Preparar 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 Empurrares 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 Com o car Com o car Com o car Com o car Receber 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 Aluguel 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 Retorna 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 Cobertura 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 Dades Dades Possível Possível Pó Pó Preparar Preparar Empurrar Empurrar Colocar Colocar Receber Receber Aluguel Aluguel Retorna Retorna Cobertura Cobertura Desistir 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 Grato 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 Estufa 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 Prejuízo Harmonia 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 Criança 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 Conhecimento 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 Terra 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 Científico 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 Vieta 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 Grato Grato Estufa Estufa Prejuízo 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 Harmonia Harmonia Criança Criança Conhecimento 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 Dieta Temporada 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 Definição 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Beira 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 Segundo 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 Procurar 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 Selecionar 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 Serviço 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 Prata 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 Suave 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 Temporada 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 Definição Com certeza Com certeza Beira Beira Segundo Segundo Procurar Selecionar Selecionar Serviço Serviço Prata Prata Suave Sebonete 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 Solgad 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 Alma 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 Espaço 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 Rapidez 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 Picante Estadio 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 Estilo 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 Bem-sucedido 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 Sistema 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 Sibonete 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 Soldado Soldado Alma Alma Espaço 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 Rapidez 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 Picante Picante Estadio Estadio Estilo 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 Sonolento Conto uma mentira Conto-me mentira. Conto-me mentira. Conto-me mentira. Bilhete. 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 Vente. 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 Lixo. 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 Problema. 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 Palha. 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 Torção. 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 Universidade. 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 Despertar. 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 Despertar Sonolento Sonolento Conto uma mentira Conto uma mentira Bilhete Bilhete Dente Dente Lixo Lixo Problema Problema Palha Palha Torção Torção Universidade Universidade Despertar Despertar Casamento 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 Largo Largo Largo. Largo. Ativo. 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 Ataque. 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 Fundo. 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 Cancelar. 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 Derramar. 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 Completo. 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 Criativo. 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 Danificar. 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 Casamento. Casamento. Largo. Largo. Ativo. Ativo. Ataque. Ataca. Ataca. Fundo. Vale. Forvo. Derramar Completo Completo Criativo Criativo Danificar Danificar Destruir 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 Ganhar 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 Efeito 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 Eutricidade 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 Negrau 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 Desvanessa 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 Desveneça Mês 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 Ficção 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 Atitude 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 Choque 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 Destruir-se Destruir-se Ganhar Ganhar Efeito 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 Eutricidade Eutricidade Negrau Negrau Desveneça 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 Mês Mês Ficção Ficção Atitude 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 Choque 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 Lidar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Mudança 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 Curar 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 Herói 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 Fundição 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 Movimento 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 Agarrar 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 Falar 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 Gênero 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 Lacuna Lacuna Lidar com Lidar com Mudança Mudança Curar Curar Herói Herói Fundição Fundição Movimento Movimento Agarrar Agarrar Falar Falar Gênero Gênero Falar 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 Falar